Bom pessoal, eu precisava muito falar desse filme porque ele é realmente sensacional, tem uma história muito tocante, emocionante e acabou de chegar na Netflix, então nem pense em sair desse vídeo porque é um grande filme que na minha opinião você deveria assistir agora mesmo na Netflix, não saia desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te alertar, eu sou o seu mensageiro aqui para te falar quando filmes bons chegam na Netflix então se você gosta desse trabalho, manda aquele like agora generoso no começo do vídeo e também se inscreva nesse canal pessoal, eu preciso muito que você se inscreva para você ajudar a fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Bom, acabou de chegar um filme lindo na Netflix que eu nunca tinha visto particularmente que se chama Loving, uma história de amor e é um filme realmente muito tocante é inspirado em uma história real pessoal, isso realmente aconteceu e acontecia muito tem até um relato para trazer para vocês depois, fiquem até o final do vídeo, beleza? Esse filme, ele conta a história sobre um casal aos meados dos anos 50 onde o casamento entre branco e negro era proibido, era algo ilegal absurdamente era assim que funcionavam as coisas e nós temos aqui um casal, onde ele é interpretado pelo Joe Egerton que é um ator que eu gosto muito e ela é interpretada pela Ruth Negra que é uma atriz que ela consegue, essa atriz ela foi inclusive indicada a Oscar ela está brilhante nesse papel, aqui eles têm todos os planos para construir as suas vidas inclusive com um terreninho ali e tudo, quando descobrem o casamento deles eles são presos e depois condenados a saírem da cidade, eles não podem mais pisar na cidade durante 25 anos pessoal, e o filme vem mostrando isso de uma forma muito triste ao mesmo tempo inspiradora e trazendo algumas mensagens sobre o racismo sobre várias questões ali que no passado era muito complicado o relato que eu tenho é que eu tenho um amigo, inclusive faz muito tempo que eu não vejo ele, o Rogério que a mãe dele é loira e o pai dele é negro e uma vez o pai dele estava contando para a gente, numa pipoca que estava tendo lá numa pizza, não lembro o que era na casa dele, eu era adolescente inclusive na época ele contou que quando eles namoravam, tinha gente que perguntava se ela era garota de programa porque como pode um homem negro sair com uma mulher loira então o preconceito que eles sofriam nessa época era muito complicado pessoal, até hoje existem algumas coisas, mas naquela época realmente era algo muito, mas muito complicado eu imagino, aos meados dos anos 50, dos anos 60, enfim, muito complicado isso o que acaba acontecendo é que o filme tem um primeiro ato onde ela apresenta os personagens, mostra quem é quem ali e o segundo ato, o filme ele muda completamente de tom deixando ali tudo um pouco mais tristonho, um pouco mais desconfortável é aquele tipo de filme que tem aquele tipo de direção desconfortável inclusive uma direção muito bem feita aqui pelo diretor Jeff Nichols e é onde você consegue ver que as paletas de cores elas ficam mais fechadas a trilha sonora fica mais melancólica e as atuações seguram muito bem os papéis aqui dos personagens e te deixa muito imerso na história não é um filme com grandes e viravoltas, não é um filme que ele fica apelando tudo para você chorar, não é um filme que ele passa a mensagem de uma forma nua e crua e de uma forma muito natural, é isso que eu gostei no filme pessoal a ambientação de década é criada de uma forma, recriada de uma forma maravilhosa você consegue acreditar muito em tudo que você vê além do que as paisagens são sensacionais iluminações de recursos naturais usadas de uma forma muito inteligente e alguns planos de transições muito inteligentes também com alguns close-ups que valorizam muito as expressões e os sentimentos dos personagens em questão pessoal e o filme ele vai mostrando entre essas transições toda a jornada e dificuldade desse casal em torno dessa decisão que eles tiveram que tomar de uma forma forçada na verdade o filme ele é muito elogiado pela sua representação sutil e íntima do relacionamento entre os dois e mostrando que o amor ele pode superar o preconceito pode superar o ódio, pode superar qualquer coisa e é um filme que ele realmente, ele é muito bonito apesar de ter ali situações tristes acontecimentos tristes ele é um filme inspirador e muito lindo que acabou de chegar na Netflix eu simplesmente adorei e eu nunca tinha assistido pessoal é um filme do ano de 2016 né não é propriamente dito mas é um baita filme que chegou na Netflix que cabe a mim aqui recomendá-lo pra você porque eu na minha opinião deveria dar um play caso você goste desse tipo de temática que é um drama inspirador, bonito, de época e inspirado incrivelmente numa história real como eu disse agora se você quer um filme do ano de 2024 um filme novo, novinho e mais um baita filme emocionante que eu indiquei ontem pessoal aqui no canal você precisa ver esse vídeo aqui de um filmaço que acabou de chegar na Amazon Prime Video inclusive com o ator Anthony Rupp você não vai, você não tem noção assistam aqui nesse card tá bom espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um beijão no coração de todos até o próximo e é nóis e até o próximo e é nóis E aí o próximo